o alô galera hoje vou estar dando as dicas como se troca arruela da descarga e a guarnição que temos que desemendar a descarga vou ensinar o passo a passo primeiro passo galera usamos a chave l10 que já deixei meio frouxe solta esse parafuso aqui galera a gente está tirando essa tampa da brose aqui está descobertando a descarga completa descarga essa aí temos que desemendar nessa parte que usamos uma chave 13 aqui do lado do outro soltar a descarga aqui nós usamos uma chave 12 pode estar usando tanto a de l uma distria e aqui onde fica a boca do dragão que a desemenda da descarga usamos a chave 12 também e a descarga essa descarga curta aqui você está vendo temos uma chave do outro soltando aqui que é onde nós vamos colocar essa ruela de vedação para estar diminuindo que barulho e quando a descarga tiver desemendada colega aí vai estar colocando poderá estar estragada está mexendo se tudo aí ó não está trocando essa guarnição aqui novo que eu comprei esse aqui que faz toda a diferença que tira o barulho deixa a moto mais silenciosa a chave 12 aqui eu falei e aqui a 12 também eu tô com a mão só aqui mas dá para perceber dessa forma muito difícil tirar e aqui não tem como usar para fazer com a mão só usar a chave 12 do lado de lá e ficar e aqui a chave 12 também é uma chave praticamente a moto toda desamontando aí coloca o dragão e a monta novamente no lugar igualmente dessa dica aí e a moto fica tudo ok então fica um abraço e se inscreve no canal aí